Olá, mais uma aula de hoje, essa aula aqui ela vai ser, eu digo sim que nesse ano nosso de estudo vai ser a aula mais importante. Agora eu peço que você preste atenção, você vai pegar a gramática de Pedro Apolinário e você vai na página 331 dela. E você vai anotar todas as palavras que aparecem aqui, por quê? Palavras gregas que aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento. O que acontece? Essa parte nossa do estudo agora é uma parte de trabalho bruto, eu preciso que você construa, eu preciso que você cave buracos, levante paredes, eu preciso que você aprenda palavras. Por quê? Você necessita, isso é de vida ou morte, você necessita de um vocabulário na cabeça. Por quê? Toda vez que você olhar para um texto, você vai ficar perdido. Deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só abrir aqui para você ver, deixa eu só aqui abrir para você ver, ok? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui para você ver, Novo Testamento grego do Grupo Kerg. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Você está olhando para esse texto aqui agora, você não entende nada. Por que você não entende nada? Porque você não conhece as palavras que estão aqui. Ah, tudo bem, você reconhece aqui o Iesu Cristo, você reconhece o David, você reconhece o Abraham, mas temos aqui a palavra Biblos, Genesels, Ruiu, que você não conhece. Então, você precisa de um conjunto de palavras memorizadas que você vai reconhecer o texto. Então, quanto mais palavras individuais você conhecer, mais fácil fica de ler o texto. E quanto mais fácil fica de ler o texto, mais fácil fica de você aprender. Então, você necessita de um vocabulário na cabeça. E quais são as palavras que mais aparecem no Novo Testamento? Por que é importante aprender essas palavras? Porque elas aparecem mais. Se elas aparecem mais, se você sabe ela de cor, você não precisa ficar indo no dicionário toda hora. E como elas aparecem mais, a possibilidade delas aparecerem no texto que você está lendo, adivinha, ela é muito maior. Então, conhecer essas 400 palavras, elas são essenciais. E também praticar a leitura delas te ajuda na fala. Então, você vai ler Agathos, Agathos, Agape, Agape. Então, isso vai facilitando a sua leitura. Na hora que você pegar só o texto em grego, você já vai ler corridão. Bíblios, Genesels, Jesus, Cristo, Ruiu, Daouide, Ruiu, Abraão. Entendeu? Então, é por isso que é importante. Então, é essencial. E nesse exato momento, nesse método de estudo que nós vamos utilizar aqui, que nós estamos utilizando aqui no curso, você precisa memorizar palavras. Você precisa construir seu vocabulário. E aí, as regras eu vou explicando com o tempo. As regras você vai pegando com a leitura do texto. Isso eu já falei na aula anterior. Mas isso é essencial. Então, memorizar palavras é mais importante. Porque para mim é mais importante você saber o que significa a palavra Arthos, Apostos, Apostelo e Arche, do que você saber que isso aqui é uma palavra da segunda declinação, que isso aqui é uma palavra da primeira, que isso aqui é um verbo, que isso aqui é um verbo composto, né? Que isso aqui é um substantivo masculino da segunda declinação. Do que me adianta você saber isso, lendo a gramática, se você não sabe o que significa o título cujo do apóstolo? Se você não sabe o que significa a palavra Arthos, entendeu? E aí você fala, ah, mas tá bom, professor, mas tá escrito Pão do lado aqui, então fica fácil. Não. Você tem que saber olhando para a palavra aqui. Mesmo que tiver outras coisas, você tem que olhar para a palavra e falar assim, é Pão, é princípio, arco. Arco está relacionado com o princípio, porque ele tem a raiz de arque, né? Então é princípio, principal, como é um verbo, ele vai estar no sentido de iniciar. Olha aqui, tá no sentido de dominar. Por que que tá dominar? Porque quem é o primeiro domina. No princípio era o verbo, o verbo está com Deus. No princípio, Cristo criou tudo, Cristo domina. Então arque, arco vai ter essa relação. Mas professor, você falou o significado errado. Aqui você falou iniciar, mas aqui tá dominar. Mas aí com o passar do tempo você vai perceber, no estudo pelas raízes, por exemplo, que é um mais pra frente que a gente estuda, que arco também pode significar o que eu defini. Aqui é só um significado básico pra você memorizar, entendeu? E por aí vai. Veja aqui, arque é o sumo sacerdote, ou o primeiro dos sacerdotes, ou o principal dos sacerdotes. Principal, primeiro, mais importante, seria nesse sentido, né? E assim vai. Então, o que que você vai fazer? Você vai escrever essas 400 palavras, você vai copiar, você vai praticar a leitura delas, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, tá? Você vai anotar elas, vai copiar, tá? Literalmente você vai copiar. Uma dica que eu dou pra você é fazer brincadeirinha de cartão. Deixa eu ver se eu tenho que encontrar algum cartãozinho. Deixa eu ver tudo fora dos meus cartões, cara. E também com essa bagunça que tá aqui. É. Não, tá aqui. Não, não tá aqui, não. É, não tá aqui, não sei onde foi parar, tá aqui. Faça cartões, deixa eu ver. Faça cartõezinhos, coloca de um lado em grego, do outro lado em português. Isso aqui é papel cartão. Você faz lá 400 palavrinhas dessa aqui. Coloca o nome, né? Coloca o nome que você quer. E seja feliz, mano. Seja feliz. Então você vai memorizando essas palavras aqui. Domine elas. Que vai ajudar muito nos seus estudos. Elas são essenciais. Essenciais. Tá? Já já a gente já começa a praticar um pouco de leitura. Já já a gente pratica um pouco dos estudos. Mas por hora eu preciso que você comece trabalhando essas 400 palavras. Você não vai memorizar as 400 de uma vez. Mas com o passar do tempo você vai memorizando. Então você separa essas 400 porque elas são especiais. Tá? Se preocupe em dominar elas. E aí nós partimos para as próximas aulas. Beleza? Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe sua vida. E aí Eu espero que você faça.